Quero saudar de maneira muito fraterna os ilustres congressistas, já designados pelos particulares amigos, com satisfação por encontrá-los aqui, como diria um deles, o país, e a meta avançá-la. Isso quer dizer, cem vezes sejam bem-vindos. E cem vezes é porque essa é a terceira vez que a Telebrasil se reúne aqui e nós esperamos pelo menos outras noventa e sete vezes. Junto com esta saudação e destacando aqui o orgulho e a satisfação que todos nós catarinenses e florianópolis tânicos temos por receber-los em Florianópolis, em Santa Catarina e particularmente aqui no Costão do Santinho, eu vou fazer três comentários. Primeiro, a importância do setor. Sem dúvida alguma, e a presença do ilustre presidente da Anatel, o doutor Renato Guerreiro, esclarece bem o que eu vou dizer. Este é o setor mais dinâmico da sociedade humana. É o setor, portanto, que tem as maiores responsabilidades em matéria de atualização e de avaliação das consequências de cada uma destas fases de atualização extraordinária que as telecomunicações vivem no Brasil e no mundo. Tenho dito isso ao empresário amigo do doutor Chor, que já considera Santa Catarina, quase tão importante quanto Minas Gerais. Pelo menos o mar catarinense é melhor do que o mar mineiro, incluindo o mar de Espanha, que é uma cidade que tem Minas, não é assim? Minas tem uma cidade chamada Mar de Espanha. Hoje não se entendeu isso. Deve ser uma nostalgia profunda. Pelo menos em matéria de mar, ele concede multigenosamente a Santa Catarina alguma condição de ombrear-se com Minas Gerais. Tenho dito isto como ex-integrante desta família, e aqui quero saudar alguns dos velhos amigos da antiga Cotex, Nobles Mesquita, o Elio Estrela, que eu vi há pouco aí, um pouco mais magro do que eu tinha visto ultimamente. O Romulo está rindo, não sei porquê. O Leopoldo e outros que eu peço desculpa porque não posso assinalar, porque não os vi uma vez que cheguei imediatamente, antes do início desse encontro. Mas quero dizer a todos que nós ficamos muito orgulhosos por poder recebermos aqui. O segundo registro que eu quero fazer é também nos sentimos orgulhosos por poder oferecer um pedaço dos mais bonitos que Deus construiu, que é o postão do Santinho, e que graças ao Fernando Marcones de Marcos, que anda se regenerando cada vez mais, e anda se esmerando cada vez mais, está sendo valorizado pela mão do homem. Então, sintam-se bem aqui, os deuses ou os astronautas ou os primeiros navegadores já se sentiram, de forma que podem desfrutar dessa paisagem que já encantou há centenas de anos outros visitantes. E, finalmente, espero que este encontro contribua para que o Brasil vença os desafios que têm diante de si. E eu fico muito satisfeito por participar, nesta abertura, de um painel que tem o nome de Tele Brasil. Para alguns, a globalização significa aceitar tudo o que nos entrega ou tudo o que nos oferece. O Brasil tem dimensão, tem história, no setor de telecomunicações, que permite que nós pontemos e não apenas sigamos. O Brasil tem que valorizar a sua política industrial. Nós temos que gerar emprego aqui e não seguir a moda de aceitar a geração de empregos a colar. Prezar a nossa nação não é uma coisa ultrapassada. Ela é a única que é a nossa. Todos são bem-vindos nela. Nós somos, particularmente, aqui em Santa Catarina, um Estado que se orgulha pelo caldeamento de etnias. No ano que vem, quando celebrarmos os 500 anos do descobrimento do Brasil, nós vamos celebrar dois grandes aspectos da nossa vida. Um deles, as nossas etnias. Eu, muito mais, que sou descendente de imigrantes, tanto por parte de mãe, quanto por parte de pai e de partes diferentes. Mas é muito importante que nós tenhamos, em toda evolução técnica, assentada a nossa identidade. O próximo século vai nos fazer compreender que globalização significa a valorização da nossa autonomia, da nossa identidade, do nosso jeito de ver e fazer as coisas. Por isso eu fico muito satisfeito por poder dar as boas-vindas em nome de todos os catarinenses. Felizes também pelo fato de termos um número. Me disse o Cleócio, não sei se ele diz isso em cada reunião, este parece que é o maior número. São 520 participantes. Isso é um orgulho para todos nós, catarinenses, e é uma demonstração de que todos vocês, que são muito inteligentes, souberam escolher. Parabéns e desfrutem bem de Santa Catarina. Nós ficaremos muito felizes se vocês pedirem para repetir. Aliás, é assim que nós saudamos os que nos visitam. Como perceber, aqui em Florianópolis, ainda se chega à cidade, do aeroporto, pela cidade, pela porta dos fundos. Ainda. Ainda não temos com a sala de visita arrumada. E temos o aeroporto com o maior volume de tráfego de voos charters do Brasil, em termos absolutos. Florianópolis, como não sei se já chegou ao conhecimento dos senhores, é a segunda cidade do Brasil em número de turistas estrangeiros. E a catarinense é a cidade em quarto lugar. No Brasil, é Balneário e Camoril. E a sétima, que é Itapema. Portanto, nós temos a vocação para receber. Se ainda não recebemos da maneira perfeita, nos perdoe. Daqui a pouco nós vamos empatar com a natureza. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.